Mas o que está havendo, detetive? Por que demoram tanto? A Branca, ou Marisa, ou seja lá o nome dessa mulher, acabou de receber uma ordem de prisão. E o senhor fica livre de qualquer suspeita. Livre? O senhor disse livre? Estamos esperando a liberação assinada pelo juiz. Então o senhor poderá sair daqui. Honório? Honório? Que bom que está livre. Me dá um abraço. Ai, meu amor. Todos já devem estar lá em casa te esperando. Constança, por que você me fez achar que o César e você eram amantes quando não houve nada entre vocês? Quem foi que disse? O próprio César, Constança. Venho esta manhã dizer toda a verdade. Ele me disse que entre vocês não houve nada além de um beijo, que jamais foram amantes. E pelo visto não adiantou muito, né? De qualquer forma está aborrecido e chateado comigo. E como você quer que eu esteja, Constança? Você sabe como eu sofri com esta mentira? Espera um pouco. Você não foi o ofendido. Mas é claro que fui. Você me fez acreditar que você tinha outro, que estava me enganando. Você sabe o que isso foi pra mim, ainda mais estando trancado aí? Claro, se trata novamente de você, não do que eu sentia. Nem como eu me sentia. Senão você, unicamente você. Não, Constança. Se trata de nós dois. Daquilo que está se quebrando entre nós dois. Você está falando de confiança sim. Ela se quebrou no dia que você decidiu que eu sim era infiel. Gostou? Acontece que queríamos falar no momento mais reservado. Como assim? É que o Gonçalo e eu queremos que vocês sejam nossos padrinhos de casamento. Ah, mas que beleza! Sim, mas... Me desculpe. Acontece que está uma delícia e eu estou me engasgando. Queremos que sejam nossos padrinhos de casamento. É sério. Padrinhos deste novo casal. Seria uma honra. E quem melhor que vocês que são um exemplo e modelo a seguir? Peraí, como assim um modelo a seguir, Gonçalo? Que exagero. Mas é evidente que são. Vocês já enfrentaram batalhas muito duras. E estão juntos. Olhem pra mim. Olhem pra mim, Isidro. Tenho dois casamentos e vou pro terceiro. Mas dizem que o terceiro dá certo. Obrigado. E acho que ainda posso aprender com vocês dois. Bom, o segredo é muito simples, Gonçalo. É só dar razão à sua mulher, sempre. E vai evitar discussões e problemas. Ah, então esse é o segredo? Se eu soubesse que não ia me negar nada, eu teria te pedido tantas coisas... Tipo o quê? Viagens, carros... Não. Mansões. Não é melhor não ouvir isso. Não! Mas você está me ameaçando. Não faça isso. Constança, pelo visto ainda não conseguimos resolver os nossos conflitos. Não. Enquanto existir essa desconfiança entre nós, nunca vão se solucionar. Constança, meu Deus. Não é desconfiança. É dor. Desilusão. Pois eu sinto mesmo. Ou você acha que tem sido fácil pra mim tudo isso? Eu te vi nas fotos com outra mulher. Ela me mandou umas fotos em que você estava muito à vontade com ela. Eu não podia ter tido nada com a Branca. Porque eu estava desacordado. E essas fotos que ela mandou, isso é mais uma armação dela. Não interessa. Não tem sido fácil pra mim. E pra completar, se sentiu ofendido. Porque segundo você, eu estava com o César. Eu achei que me conhecia melhor. Tá bom. Então o que vamos fazer? Eu não sei. Mas por enquanto temos que ir pra casa. Porque todos estão te esperando. Especialmente a Adriana. Não pode fazer essa grosseria não aparecendo. Tá. Então vamos. Mas você e eu vamos conversar. Você e eu vamos conversar. Sim, em outro lugar e em outra hora. Honório. Ai, papai. Bem-vindo, irmão. Bem-vindo de novo, de volta à sua casa. Obrigado, Gonçalo. Estou muito feliz. Graças a Deus, você saiu daquela prisão. Papai. Ai, pai. Meu amor. Meu amor. Ai, papai. Não sabe como eu senti saudade de você. Como é que você está? Eu senti saudade também. Ai. Eu te amo, Gonçalo. Então. E o gesso? Eu tirei hoje justamente pra te receber. Eu vou ficar usando essa bengala, mas só por alguns dias. Ai, papai. Me abraça. Você está maravilhosa, meu amor. Está maravilhosa. Ai, pai. Eu te amo. E eu te amo muito mais. Meu sobrinho. Obrigado pelo seu apoio, Matias. Obrigado. Obrigado por estar aqui. Eu não teria tanta certeza. A gente nunca sabe. Regina. Seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui. Seja bem-vindo. Maldita. Maldita mil vezes. Maldita. Agora convive com aquela que até hoje era minha família. Mas tudo isso vai acabar em breve, Regina. Eu juro. Isso vai acabar. Constança. Precisa de alguma ajuda? Não. Obrigada. Já está tudo pronto. Está com algum problema? Te achei muito triste desde que chegou com o Honório. As coisas não se resolveram entre vocês? Não. O César foi falar com ele e disse a verdade. Ele disse que entre nós dois nunca ouvi nada, mas... Isso, ao invés de me ajudar, me prejudicou. Porque agora o Honório está reclamando por eu ter mentido. E ter feito ele se sentir mal de propósito. Ai, Constança. Muito obrigado. Eu admiro muito a tua vida. Agora eu quero fazer um brinde. Exaltando a liberdade e, principalmente, a justiça. Saúde. 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 E quero aproveitar este momento para agradecer a todos e a cada um de vocês... Pela solidariedade e, principalmente, pelo inestimável apoio. Obrigado. Era o mínimo que podíamos fazer, papai. Eu quero fazer outro brinde. É um brinde muito especial. A meu pai e a Regina. Bravo. Regina, bem-vinda à família. Ah, esse é o meu filho. Esse é o meu filho. Obrigado. Saúde. 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 Regina, espero que com o Gonçalo encontre tudo o que você merece. Ah, pois é. Com os conselhos que me deu ainda há pouco, ela não vai ter nenhuma queixa. Não é queixa. A Regina e ao Gonçalo. E ao amor. Saúde. 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 De verdade, Honório. Não sabe a alegria que me dá que esteja livre e que toda essa situação tenha se resolvida. Eu estou muito feliz com isso, Inês. Só que nem tudo está resolvido. Mas esperamos que logo esteja. Tem muita coisa a esclarecer. Isso mesmo. E o importante é que está livre, meu querido Honório. E que podemos provar que não cometemos nenhuma fraude. Eu espero que isto não traga más consequências à empresa Monterrubio. Eu espero que não traga. Demora muito tempo e dá muito trabalho construir um nome. E infelizmente bastam alguns segundos para destruir todo esse trabalho com muitas mentiras, muitas calúnias. É verdade. Mas confiamos em Deus, que tudo se resolverá favoravelmente. Bom, meu amor, dizem que quem muito se despede não tem vontade de ir embora. É, não é? Vamos, Inês. Esse aí é o meu professor. Obrigada. Concordo com vocês, Itron. Ordens não se discutem. Acatamos. Vamos. Foi um prazer, Honório. Tchau. Até logo. E até amanhã. Boa noite, Honório. Tchau. Obrigada. Irmã? Tchau. Boa noite, Regina. Obrigada. Obrigado, Gonçalo. De nada. Boa noite. Boa noite. Quer que eu prepare o seu banho? Não, não se incomode, Constança. Eu não vou ficar aqui. Prefiro ir para o apartamento. Ah, mas no apartamento não tem nada para comer. Não tem quem te ajude. Bom, mas vou ficar sozinho. E acho que isso é o que eu preciso neste momento. Não quero ter que dar explicações à Adriana. Por isso, por favor, se despeça dela e do Matias. Diga que amanhã os procuro. Você tem certeza que é isso que quer fazer? Eu tenho. Absoluta. Boa noite. Boa noite.